Olá, meu nome é Newton Lula e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. Você está com dificuldade para emagrecer? Para definir definição muscular, perder gordura localizada? É possível gordura abdominal, gordura como um todo. Você quer perder peso rapidamente, de maneira saudável e natural? Naturalmente, vou comentar aqui para você, mais rápido que você imagina, e alguns erros que as pessoas cometem. Carboidrato pré-treino, durante o treino, pós-treino, é gordura pós-treino ou é proteína? Jejum, devo fazer? Eu vou treinar de manhã, como proceder? Na verdade, as pessoas muitas vezes engolem por aquilo que bebem, não por aquilo que comem. As pessoas contam as calorias que é importante, mas não reparam no refrigerante, no suco de uva, no suco de laranja e outros erros que eu vou comentar também de consistência. Qual a intensidade para treinar? Preciso treinar mesmo? Carboidrato precisa zerar? Então, tudo isso e muito mais, eu vou comentar para você agora aqui nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você rapidamente só clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado novamente pela sua participação. Agora, o famoso algoritmo, o algoritmo do YouTube, ele já sabe que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com muitas pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Bom, primeiro, as pessoas vão treinar e consomem carboidrato pré-treino. Não, para quem quer emagrecer, o carboidrato deve ser evitado 3 horas antes do treino e 3 horas pós-treino. Você tem condições de evitar o carboidrato 3 horas antes do treino, 3 horas pós-treino? Ótimo. E eu vou comer o que antes do treino? 1 hora e meia, 2 horas, proteína. Proteína. E terminou o treino? Proteína. Por quê? Com isso, você vai manter insulina baixa e vai estar bem alimentado, bem alimentada com a proteína. Você mantém insulina baixa e vai fazer o quê? O hormônio do crescimento, que é o GH, vai ficar alto. O GH queima gordura, o GH vai te dar força de exposição, você vai treinar muito melhor. Hormônios, isso é fundamental. Quem vai para a academia e não é um profissional, não é um atleta, não precisa ficar consumindo carboidrato durante o treino. Quem vai treinar para a saúde, vai ficar lá o quê? 1 hora, 1 hora e meia, que é o suficiente. A musculação junto com o cardio. Se você estiver bem alimentado, bem alimentado, não precisa ficar ingerindo carboidrato durante o treino. É prejudiciar um tiro no seu pé. Por quê? Porque certamente você vai liberar insulina com o carboidrato que você vai estar ingerindo durante o treino e vai prejudicar a queima de gordura. Porque a insulina é um hormônio anabólico, lipogênico. Ele não é interessante durante o treino. O treino é catabólico. Você vai catabolizar no treino. É anabólico pós-treino, onde você vai se recuperar. Mas durante o treino, para quem não é atleta, quem não é profissional, não precisa ficar consumindo carboidrato durante o treino. Esportista, que vai ficar lá atleta, o cara que é profissional, que vai ficar lá horas treinando, é diferente. Então, proteína é mais suficiente. Uma hora e meia antes do treino, terminou o treino, proteína. Isso é fundamental para quem quer emagrecer. Isso é um erro clássico aí. Não consuma também gordura pós-treino. Lentifica o processo de absorção da proteína, de recuperação. Então, isso é fundamental. Treinar muito também é prejudicial. Porque você vai terminar com fome, o treino não vai aguentar e vai comer demais. Fazer uma grande restrição calórica também é um outro erro. É possível emagrecer. O que é emagrecer? Reduzir o percentual de gordura. Balança não é o melhor parâmetro. Você, muitas vezes, está com o mesmo peso ou diminuiu 2 quilos na balança, só que pode ter perdido 5 quilos de gordura. E você ganhou massa muscular, perdeu só 2 de gordura, perdeu 3, 4. Então, balança não é parâmetro. Reduzir o percentual de gordura significa emagrecer. Então, de novo, você subir na balança e está com o mesmo peso ou diminuiu 2 quilos só na balança, mas você pode ter perdido 5, 6 de gordura. Isso é fundamental. Se você conseguir fazer uma bioimpedância, uma avaliação de composição corporal, você vai ter mais precisão. Mas balança não é parâmetro. Outro erro não zera o carboidrato. Consuma carboidrato complexo, de alimentos saudáveis. Pode consumir as frutas, sim. Mas em preferência de baixo índice glicêmico, se estiver em jejum, não vá comer primeiro o carboidrato. Muitas pesquisas já mostraram, primeiro o consumo a proteína. De manhã acordou, café da manhã, começa ingerindo proteína. Chegou no almoço, folhas, verduras, legumes, proteína. Depois o carbo. Com isso vai te dando saciedade. E com isso vai evitar que tenha picos de insulina, de glicemia. É um erro. A pessoa acorda e vai direto para o carboidrato. Chega para almoçar, vai direto para o carboidrato. No jantar, a mesma coisa. Isso é um erro. E à tarde, está fazendo dieta e vai comer só uma fruta. Frutose, glicose, vai te dar mais fome, fora o pico de glicemia. Então, eu, toda vez que você for se alimentar, procure colocar uma proteína junto ou primeiro. Nunca primeiro o carboidrato. Olha quanta informação de qualidade gratuitamente para você aqui no YouTube, no Área de Treino. Já clicou no curtir? Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Área de Treino. Já estamos indo para a marca de 150 mil inscrições, mais de mil vídeos. Clique também no sininho de notificações. Você vai receber diariamente, gratuitamente, muita informação de qualidade que eu vou produzindo, do trabalho que eu faço há muitos anos, para você aqui gratuitamente. Procure se hidratar também. É um erro clássico. As pessoas não tomam água. Quanto de água você bebe por dia? Até o meio-dia, quanto de água você já bebeu? Beber água em jejum é bom? Sim, já produziu um vídeo aqui no YouTube, no Área de Treino, sobre tomar água em jejum. É muito bom. Acelera o seu metabolismo. Durante o dia, quando for tomar água, água gelada, dá 10, 15 quilocalorias por copo de água gelada. Imagina toda hora você tomando água gelada. Um copo de água gelada. Todo dia, 8 copos por dia, na somatória do mês, olha quantas quilocalorias a mais você já gastou. Só de tomar água gelada. Pimenta, gengibre, tudo isso vai somando, vai acelerando o seu metabolismo e você vai perdendo gordura rapidamente, de uma maneira natural. Claro que o cardio é importante. Fazer um HIIT, fazer o aeróbico é interessante, acelerar o seu metabolismo. Caminhada leve é bom, mas não é o melhor. Para queimar gordura, pós-treino, sempre, depois de 12 semanas treinando, 16 semanas treinando, é uma atividade moderada para a intensa. Quer deixar o metabolismo intenso, o treino tem que ser intenso. Quer deixar o metabolismo acelerado, o treino tem que ser acelerado. Na esteira, na bicicleta, nadando, correndo, pedalando, onde for. E a musculação é treino intenso. Quer ganhar massa muscular, é treino intenso. Mas o que é intenso? É uma carga que você consiga fazer entre 8 a 12 repetições. De uma maneira lenta, de uma maneira que você consiga ajustar as cargas a cada treino, a cada semana. Por isso, o profissional da educação física é fundamental. E para finalizar, para quem quer emagrecer, precisa dormir. Quem dorme pouco, dorme mal. O que acontece? Acorda cansado, acorda cansada. Vai compensar onde? No açúcar, no refrigerante. E aí fica aquele carrossel de glicemia, de insulina. Aí que fica difícil emagrecer. Evitando esses erros e seguindo essas dicas, e certamente as outras dicas dos outros vídeos que eu já produzi aqui no YouTube, no Hara de Treino, certamente você vai ganhar massa muscular, perder gordura mais rápido que você imagina. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, com os meus e-books, com os meus livros. Quer adquirir meus livros sobre ganho de massa e emagrecimento? O link está na descrição do vídeo. E também te espero lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo.